Primeiramente, eu posiciono a câmera assim Aí eu vou correndo que nem um doido varrido e... Gente, não façam isso de meia, porque não dá certo não Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Pra esse channel lindo e maravilhoso que eu sei que vocês amam Ou nem gostam tanto assim, mas tão aqui me assistindo Gente, é o seguinte Pera aí que tem que focar, focou? Focou Antes de começar esse vídeo, eu vou tirar a meia, né? Essa meia já me derrubou uma vez E eu não tô afim de cair de novo Aí você pega a meia, amassa bem Não dá pra pessoa cheirar Tá cheirosa Deixa eu sentir o cheiro, vou sentir o cheiro do pé da Carol O meu tá cheiroso Deixa eu sentir o cheiro Não, não vou Não, vai falar que tá bom Falar que tá bom, eu não vou porque eu vou estar mentindo Eu não sou tão mentirosa Gente, tô aqui com a Caroline, são bro É o seguinte Deixa eu me arrumar Não está muito agradável Primeiramente, vamos ali pro quarto Porque ela tem uma iluminação um pouco melhor Falando como se fosse minha casa, né? Minha casa não Vou representar o meu quarto Que é meu quarto, banheiro, cozinha, tá? Fica à vontade Quer ser uma água, alguma coisa Ah, obrigada, vou estar querendo Você pode pegar depois, tá bom? Aqui, olha como a iluminação aqui é melhor, gente Porque tem uma... A minha ring light pequenininha Eu comprei Você comprou? Salva sua vida, né? Nossa, eu gosto muito dela Olha que maravilhosa Napa, deixa eu te falar um negócio Eu tô gravando um vídeo Tem como você parar de me interromper? Não, Napa, não, não Tchau, tchau, Napa É sério, você é muito chato Não sou de que ele ficou bravo real Gente, eu tô falando sério Eu falei zoando Acho que ele ficou bravão Hoje vamos trazer um vídeo de react Onde vamos reagir a coisas, entendeu? Não vai ser só a Carol reagindo Eu vou reagir também Porque são vídeos que eu nem lembro Como fluiu o vídeo Que é eu beijando garotas Já leve uma coisa de boa Uma coisa tranquila Eu não sei quantos vídeos tem na internet disso Que eu me recordo Sejam dois Só? Só dois Talvez tenha mais Tem mais? Não sei Mas assim, já vou deixar claro, galerinha Se vocês deixarem muito like nesse vídeo A gente vai ter o troco dele Não, gente, eu não gosto A gente vai E eu tenho vários Mas é a encenação É a encenação? Eu já fui... Será que se eu pular do quarto na área eu morro? Vamos fazer um trato aqui agora Se esse vídeo bater 3 milhões de likes A gente traz a parte... Ao contrário, entendeu? Não, comentem se vocês querem E a gente traz a parte que é contrária Não quero Não, eu nem tenho tanto assim Mas eu não gosto nem de um O problema não é tanto Não, eu tô brincando Eu tenho dois, três Ai, Caroline Falso João Ah, não Você vai querer... Eu vou ligar essa câmera E a gente vai ligar Peraí, gente É o seguinte Eu vou falar a verdade Tem nove vídeos pra gente reagir Eu já separei todos Eu estava mentindo esse tempo Agora a gente vai mostrar pra vocês Como fazer um tripé improvisado Ah, eu sempre faço A gente pode olhar todos os vídeos do meu canal Ele está sempre torto Esse é seu tripé mesmo? Esse é meu tripé Não, mentira Meu tripé tá... Aquele tripézinho Mas ele é muito pequeno Não, não dá Não dá Tô falando tripé mesmo Entendeu? O que você vai fazer agora Ah, não, filho Assim como a minha hanglight é Não, Carol Pensa comigo Se a gente... Vai ficar baixo Não, a gente grava deitadinho A gente deita na cama Já tira um cochilo depois Olha que maravilha Tá ótimo, João Olha que maravilha Gente, o legal é que a galera faz vídeo reagindo, beijando a isso, aquilo E só reage A gente não A gente mostra os make-in, ó Entendeu? A gente mostra a realidade aqui, ó Meu povo Não é só sentou e gravou, não Que todo mundo fala Nossa Aí a galera pega e fala Nossa Que lindo Olha que ela é youtuber Deve ser milionária É, mas a gente faz o que a gente... Deve ter todo um estúdio A gente mostra a realidade, entendeu? É isso, galera Aí, ó Colocou aqui Bota a luzinha aqui Vai dizer Se vocês vissem do nada esse vídeo Vocês nunca iam imaginar Então esse é hoje uma mala e uma caixa Vamos iniciar o vídeo de novo Só pro pessoal ver como seria agora Hey, bro! Tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Mas aqui eu mostrei a realidade pra vocês, tá? Então é isso, hein, gente Bateu 3 milhões de likes A gente traz a revanche A gente bateu 3 milhões de likes Eu não tô de views, não É likes Ai, não Pra 3 mil... Não, comenta aí embaixo Não, já sei, já sei Vamos assim, se bater 12 likes, a gente faz Ah, só a gente vai 12 Se passar de 12 Vai Deixa eu pegar o primeiro vídeo aqui Verdade ou desafio O primeiro vídeo é um verdade ou desafio pesadão Que eu fiz com a Vi Castro Com a Bialzão Com a Má Panta Leão E com o Davi Knai Certo? Aham Acontece que durante o vídeo Eu vou passando aqui pra vocês Vocês vão entender Não era verdade o desafio que nem a gente brinca De rodar a garrafa e fazer um pro outro Não, era que cada um pegava o celular uma hora E era um aplicativo, certo? Aham E aí chegou no final Ah, deixa eu Isso aqui 29 de maio Desse ano? 2019? 2019 2019 Desse ano? Nem tem como, nós estamos em janeiro 2019 Óbvio Desse ano aqui que passou Então, ó, vou explicar a situação Vamos colocar aqui A gente tá gravando uma web série Gente, é tipo um casal na web Web série nunca saiu Ó, ó Que web série é? Reflexo Antes de ir em prova Ah Já não que ela tava com o cabelo roxo em prova Aham Lembro Ela faz o amor entre um casal E pra ver se vocês xipam ou não E pra ver se vocês xipam ou não Eu nem lembro de como foi o beijão Ah, coitada Ele nem lembro Eu acho que foi um beijão Mentira Mentira Eu acho que era mesmo A sua cara é melhor de tudo De boa Tá, tô bem De boa De boa Deixa eu ver de novo Não, eu quero só entender É suave? Não, tá tudo bem Não sei de boa Tá tudo bem? Agora é um vídeo do canal do Gregory Cass Gente, o problema é que o vídeo do canal do Gregory Legal que eu balanço tudo, né? João O vídeo do canal do Gregory Era um challenge triplo Então eu ficava variando de um pra outro Então eu não vou saber a parte que eu tô beijando a menina Eu vou explicar a situação O Nathan e a Vivi Eles não estavam 100% juntos ainda E aí eu acho que A mãe da Vivi não queria tanto Quer aparecer Beijando assim E aí o Gregor teve que fazer esse timbal aí Ah, tá vendo? Vai, eu linda Nem mostra Não, pera Vou voltar Não mostra Sempre assim Não, não dá pra ver e ver Calma Eu sei o que é Eu sei o que é Eu sei o que é Amém Já sei Ah, você tá bolado Não A galera conversando Não, essa parte nem é É porque eu não sabia qual era o sabor ainda Não vou ter esse Tá vendo, nem mostra direito Eu só vejo Eu não vi nem a cara da menina Eu só subi se elegeram o vídeo inteiro Eles nem falam Tá vendo, é isso Não tem mais vídeo pra reagir Tudo isso? Só tem essa sensação Deixa eu ver mais Não, se eu mais uma revanche Seria tão incrível Não Tão incrível É o que eu tô pensando aqui Gente, o pior é que é isso mesmo Não tem mais Então é isso 3 milhões de likes Não Não quero revanche Não, galera É só como que tá aí embaixo Mas também tem 2, 3 Não tem 1 Tá louco E 1 foi cena ainda Ah, dá pra ver bem? Ah, dá pra ver bem O meu nenhum deu pra ver bem O beijo Dá pra ver bem É tudo Eu não quero Bom, galera Eu, se fosse vocês Gente, é o seguinte Eu fiquei nervoso O legal é que o vídeo Era pra Carol Porque é nervosa Quem termina? É nervoso eu Mas é isso Tamo junto Deixa o... Deixa o like É nóis Te zé no canal Escreve no canal da Carol E é nóis Deixa muito like Comenta, hein Revante Mas é o que? É o da cena que dá pra ver bem? O da cena que dá pra ver bem? Mas bem quanto? Você já deve ter visto É nóis, gente Tamo junto Eu não vou fazer mais esses vídeos no canal Mas era pra Carol Não eu Eu saio... Tô indo embora Tchau Me bloqueando o ato É nóis, rapaziada Tamo junto Valeu 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 Tchau 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 Tchau